Música Meu Deus, creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Para os cristãos, o amor de Deus se manifesta de modo especial em Maria, a qual abre os ouvidos e o coração à voz do amado. Deixemos-nos envolver pelo fecundo amor de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada, aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação O encontro de Maria com Isabel evoca a experiência de Deus que elas fizeram. Experiências coincidentes e divergentes em muitos pontos. Ambas conceberam num contexto de teofania, manifestação de Deus. Ele se comunicou por meio de seu anjo. Tanto Isabel quanto Maria teve dificuldades para uma possível concepção. A primeira era anciã e estéreo. Há tempo perder a esperança de conceber. Para a segunda, a dificuldade consistia em não conhecer varão. Distinguia-se num ponto. Enquanto Isabel queria ser mãe, para superar a vergonha de ser estéreo, Maria parecia dar pouca importância a isto. O filho de Isabel recebera a missão de preparar um povo para Deus. O filho de Maria seria a presença de Deus na história humana, trilhando os caminhos preparados pelo Batista. Entretanto, Maria possuía algo de especial. Por isso, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, assim que ouviu a saudação de sua parenta. Maria era repleta do Espírito, cheia de graça. O filho que trazia no ventre era superior àquele de Isabel, porque era o próprio filho de Deus, causa de alegria para o Batista, ainda no ventre materno. A própria Isabel sublinha a particularidade de Maria ao proclamá-la bendita entre as mulheres e bendito aquele que trazia no ventre. Duas mães, dois exemplos de como Deus age no coração humano. Oremos. Ó Jesus, Tua zelosa mãe, apressadamente e por caminhos montanhosos, foi visitar e auxiliar a prima Isabel, que estava grávida. O encontro das duas mães e dos dois bebês causou indizível alegria. Revigora, Senhor, nossa disposição para sermos solidários com o próximo em suas necessidades. Meu Deus, creio em Vós, espero em Vós, amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto